Esse é meu mano em casa do 17 Caralho, o moleque é mídia O nosso vítima é esse aqui O nosso vítima é o vítima é o vítima Esse é meu mano em casa do 17 Caralho, o moleque é mídia Aí novinha brotar sem medo Aí novinha brotar sem medo Qualquer piranha no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer piranha no pelo Tô contando as horas pra te ver, garota Tô contando as horas pra te ver, garota Pra ver você descendo na cabeça da minha rola Pra ver você descendo na cabeça da minha rola Tô contando as horas pra te ver, garota Tô contando as horas pra te ver, garota Pra ver você descendo na cabeça da minha rola Pra ver você descendo na cabeça da minha rola Esse é meu maré, minha casa 17 Caralho, mulher que é mídia Esses caras estão no mundo da hora Ela entra em desespero Sabe o que o moleque é bom e com ele não tem segredo Se aqui sai que esse vulcão anda não tem segredo É tapa na cara, pução de cabelo, tapinha na bunda e nem guarda no queiro Tô atio! Ai cara, pução de cabelo tapinha na bunda e nem guarda no queiro Tô atio! Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda